Indaiá Notícias, apoio cultural, lógica, assessoria, contábil. Plote, comunicação visual, ligue 3935-8131. E chegou o momento da professora Lúcia Helene Zampolin marcar presença aqui no Indaiá Notícias. É ela que sempre nos conta de assuntos interessantes, nos ensina e ajuda a promover aquela tão importante reflexão para o nosso crescimento. Então, bem-vindos ao Momento Interação. Olá, esse é o quadro Interação. Um espaço onde discutiremos assuntos ligados aos relacionamentos interpessoais, seus reflexos e suas consequências. E no quadro Interação de hoje, falaremos sobre mudança de escola. Nesse período do ano, por diferentes motivos, algumas famílias estão buscando novas escolas para os filhos. E começam as preocupações com a adaptação, novas amizades. E já falamos aqui no quadro Interação sobre a escolha da escola ideal, os amigos. Mas, esse processo de mudança, como podemos ajudar para que aconteça da melhor forma possível? Bom, vejo alguns pais escondendo dos filhos o que vai acontecer. Mentindo para os seus filhos e dizendo que continuarão com seus colegas no próximo ano. Pais, não façam aquilo que não querem que seus filhos façam. Se não querem que seus filhos mintam, não mintam. Deem aos seus filhos o direito de se despedirem dos amigos. Mas lembrem, não é uma despedida eterna. Eles podem se encontrar no parque, na casa um dos outros, por exemplo. Deixem isso claro para eles. Esses afastamentos acontecerão ao longo da vida deles, é um fato. Terão que aprender a lidar com isso. Nada de trocar a escola e os amiguinhos pelo tão sonhado videogame. Ensinem seus filhos que a amizade é um bem precioso. Ela deve ser cultivada. E até o próximo Interação.